Amigos, peço licença e levanto a minha voz Pra lhes trazer alegria e chegar junto e veloz A minha esposa e meus filhos que vão cantar logo após Juntar talento e ideia pra repartir com a plateia O que Deus deixou pra nós Eu concordo, meu esposo, ninguém é especialista Está nas mãos da plateia, nossa vitória prevista Não é a nossa vontade que vai nos tornar artista O cantador se divulga, mas é o povo que julga O aplauso é nossa conquista Eu concordo, minha mãe O povo é nossa certeza Por isso nós procuramos cantar com graça e beleza E com esse dom divino que nos deu a natureza Até a poça, as pelegas, que a família riva chega Que cê vai embora a tristeza Tu disse as palavras certas e os vivas vão em frente Eu com a gaita nos braços e a melodia na mente Tenho por obrigação deixar os tristes contentes Meu verso faz o caminho levando paz e carinho Ao coração dessa gente Somos a família riva, as descendência missioneira Temos nas rimas, nos versos, esse jeito de fronteira O Rio Grande se levanta nas nossas vozes costeira Graças ao povo cortês Os aplausos de vocês que guiam nossa carreira O Rio Grande se levanta nas vozes costeira 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 O Rio Grande se levanta nas vozes costeira